Mudanças Mudanças Uma música composta por mim Feita pelas histórias e momentos que passamos pela vida E também por tudo aquilo que nos aguarda Espero que vocês gostem Vamos lá Da lembrança, cada cirúrbio Mudados ao seu mundo Uma canção me fez viver Mudando o meu Lindas palavras de um simples sonho Cada sorriso, um brilho no olhar Se engrandecer Tudo o que passamos Cada medo que enfrentamos Dois nomes Deciframos Apenas por valor Tudo o que passamos Cada medo que enfrentamos Dois nomes Deciframos Apenas por valor A cada manhã A cada estrela no céu Mais forte eu te amarei Um anjo encontrei A cada manhã A cada estrela no céu Mais forte eu te amarei Um anjo encontrei Cada lembrança Cada lembrança Cada lembrança Cada segundo Mudados ao seu mundo Uma canção me fez viver Mudando o meu rumo Lindas palavras de um simples sonho Cada sorriso, um brilho no olhar Se engrandecer Tudo o que passamos Cada medo que enfrentamos Dois nomes Dois nomes deciframos Apenas por valor Tudo o que passamos Cada medo que enfrentamos Dois nomes deciframos Apenas por valor A cada manhã A cada estrela no céu Mais forte eu te amarei Um anjo encontrei Um anjo encontrei A cada manhã A cada estrela no céu Mais forte eu te amarei Um anjo encontrei Um anjo encontrei Gesto que mudou A forma simples do amor O medo se quebrou Como pedra se falou Gesto que mudou A forma simples do amor O medo se quebrou Como pedra se falou A cada manhã A cada estrela no céu Mais forte eu te amarei Um anjo encontrei Um anjo encontrei A cada manhã A cada estrela no céu Mais forte eu te amarei Um anjo encontrei O que a cada estrela no céu Mais forte eu te amarei O que a cada estrela no céu Mais forte eu te amarei Um anjo encontrei Um anjo encontrei Um anjo encontrei Valeu, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.